Oi oi gente bem-vindos a mais um vídeo no canal e vídeo de hoje é mais um vídeo de recebidos lá e eu recebi essa caixa aqui olha que caixa mais linda tá pesadinha viu acabou de chegar não fui taxada graças a Deus e eu estou curiosíssima para saber o que tem aqui dentro que eu escolhi já faz um tempinho então nem lembro mais o que tem aqui gente então se você gosta de vídeo já deixa o like aí se inscreve se não for inscrito e ative as notificações para não perder nem vídeo bora para o vídeo e gente a urbano e que é um site aplicativo com roupas belíssimas de alta qualidade e com preços acessíveis do jeito que a gente gosta e claro vou deixar o meu cupom desconto aqui para vocês aqui na tela e aqui na descrição temos um desconto por lá se for a sua primeira compra 15 por cento acima de 50 reais se não for a primeira compra 15 por cento acima de 100 reais e acima de 200 reais 30 por cento desconto descontão né super vale a pena é verdade agora já abri aqui a caixa gente vamos ver aqui as peças e eu achei legal lá da banca gente que eles informam todo passo a passo por e-mail por exemplo sua compra chegou no Brasil eles mandam e-mail sua compra tá na alfândega eles mandam e-mail foi liberada alfândega manda e-mail saiu para entrega manda e-mail então eles acompanham tudo certinho achei isso bem legal e vamos começar aqui com essa peça olha como vem bem embaladinho gente muito bonito né a embalagem o banque legal e aqui tem peças minhas tem peças da luane também vamos começar com este moletom esse aqui é da luane já começa com peça para ela gente é um moletom nessa cor assim bege eu achei que era um off-white mas é um bege olha muito bonito nessa cor bem clarinha gostei gostei bastante esse aqui gente ele é um moletom mas ele não é felpudinho ó tá vendo ele não esquenta muito é um moletom assim mais para meia estação mesmo olha os detalhes muito bem acabado tem toca enfim tem bolsos aqui na frente olha ela vai gostar com certeza vou deixar a foto aqui para vocês e no final do vídeo vou provar tudo como eu sempre faço em todos os vídeos então fica aí até o final próxima peça é essa daqui que eu não lembro o que é lembrei gente é uma blusinha nessa cor marrom muito bonitinha também gente eu tava doida por uma peça marrom que eu quase não tenho peças marrons né e o marrom tá super em alta agora na estação e aí eu peguei essa blusinha aqui gente na modelo como vocês podem ver aí na foto ficou linda ela tem esse detalhe aqui no busto olha da pra você deixar assim franzidinho ó olha que lindo veste super bem e o tecido dela é um tecido bem gostoso muito molinho peguei no tamanho S que equivale ao P né todas as minhas peças eu sempre pego no P e ela é assim ó bem curtinha e a manga dela é a manga dela é assim ó assimétrica tá vendo tá vendo bem bonitinha gostei gostei bastante dessa daqui já tô doida para usar e vamos aqui para próxima peça que é uma calça uma calça white leg gente ai eu tava doida por essa calça uma calça assim preta sabe jeans preta não tem nenhuma nesse estilo e achei olha o material dela é bem bom gente material bem grosso a cintura assim bem fininha tomara que sirva peguei no S também e ela é assim uma white leg ó tá vendo white leg tá super em alta também tem bolsa aqui atrás e aquele tipo de calça clássica coringa né vai com tudo todo mundo tem que ter white leg gente foi de leg veio para ficar já faz uns dois três anos aí tá super hypado e vai ficar ainda por muito tempo a gente só vê esse tipo de calça nas lojas eu amo e essa daqui gostei bastante também qualidade assim muito boa tecido preço ótimo gostei e por último não menos importante essa jaqueta gente essa daqui é a que eu tava mais ansiosa por ela é uma jaqueta muito bonita em poliuretano gente olha que peça mais incrível nessa cor assim bem clássica bem curina né peguei nessa cor gente que eu não tenho nada nessa cor eu achei muito bonito só o cheiro o cheiro é insuportável ela vem com cheiro essa daqui eu vou ter que deixar uns bons dias no sol gente só vou provar aqui para mostrar para vocês já vai para o sol para tirar esse cheiro vou lavar e vou deixar lá secando porque aí já sai rapidinho é o mesmo cheiro das bolsas um cheiro bem forte mas né faz essa parte olha os detalhes dela que coisa mais linda ela tem aqui dois bolsos na frente olha os bolsos são assim capadinhos tá vendo e ela é assim bem ampla olha muito bonita ela não é forrada mas ela tem esquecido assim um pouquinho felpudinho tá vendo olha aí para vocês terem uma noção essa daqui também eu peguei no tamanho S e eu gostei bastante do modelo dela dá para montar looks incríveis e no vídeo de hoje só vieram essas peças mesmo gente eu tinha pedido mais duas peças que eles mandaram escolher seis peças só que aí não tinha as outras duas peças e aí eles não enviaram que era um blazer um blazer pink muito bonito que tinha por lá vou deixar a fotinha aqui para vocês e o outro não lembro que era acho que era uma blusa vou deixar a fotinho aqui para vocês também e aí acabou lá no estoque acabou que eles não enviaram mas agora vamos provar essas peças aqui que eu tô muito curiosa para ver se vai servir já deixou lá e se não deixou já deixa agora para não esquecer bora lá e gente eu já tinha encerrado esse vídeo já tinha editado e eis que chega essa caixinha aqui gente olha isso e olha que gracinha gente dentro vem essa outra caixinha aqui ó tcharam ai que bonitinha gente essa daqui veio diferente gente veio aqui esse cartãozinho olha rosinha escrito aqui bem vindo ao mundo da urbana que olha obrigada tal 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 depois eu vou ler com calma veio também essa sacolinha olha aqui tudo gente muito bonitinha né olha que linda gente olha que maravilhosa dressing is telling a story with yours vestiça é contar uma história qual a sua e aqui atrás tem aqui o logotipo da urbana que ó gostei bastante e aí veio aqui essa peça gente que eu não lembro de verdade qual é olha como veio bem tá embaladinha no papel seda com logotipo vamos ver agora o que é eu acho que eles mandaram como presente porque eu não lembro de ter pedido essa peça é um moletom nesse tom verde muito bonito olha gente material dele é assim excelente o tecido dele é assim olha um tecido bem grosso vem com touca tá e ele assim moletom cropped ó bem bonito mesmo tá escrito aqui ó e o ar você é eu não lembro de ter pedido essa peça não gente eles mandaram como presente mesmo não tava aí no script não são aquelas duas peças que eu tinha comentado para vocês no começo do vídeo mas eu gostei bastante eu creio que a luane vai amar qualidade assim incrível excelente e claro que eu vou provar aí para vocês né e vamos aqui para o primeiro look gente a calça com essa blusinha marrom confesso que eu gostei bastante desse look gente começando aqui pela blusinha ela é muito confortável achei que ela veste muito bem só que talvez eu deveria ter pego no tamanho m porque esses detalhes aqui da assimétricos aqui da da manga eu achei que ficou curta não sei se é assim mesmo ou se ficou curta mesmo eu acho que se fosse um número maior talvez ficasse melhor eu acho que ficaria melhor né mas o modelo dela é muito bonito eu achei um modelo assim bem diferente olha dá uma valorizada aí no busto tá vendo e eu tô sem sutiã não tô nem com sutiã de cola e não achei que ela marcou ela ficou muito confortável muito bonita não é tão curtinho ó tá vendo ó ela vem até aqui embaixo assim não é tão curtinho não é cropped e eu gostei bastante dela gente muito bonita mesmo se tiver em outras cores eu vou até querer uma preta dessa daqui porque eu gostei muito do modelinho dela já a calça eu achei ela muito bonita também só que quase não serviu gente porque ficou um pouco curta eu gosto de wide leg assim bem bem comprida vocês estão vendo que eu tô aqui com a mulizinha lá da da ceia e ela ficou assim ó tá vendo com o peito do pé bem aparente tá vendo eu gosto quando fica assim bem bem comprida mesmo eu tenho um metro e setenta e dois e peguei no tamanho S e eu pegaria o M só que aí vem o problema né o M ia ficar largo aqui em cima com certeza então comprar calça para mim é muito difícil gente porque sempre fica curta nas pernas e larga na cintura enfim essa daqui ela ficou certinha na cintura porém ela ficou quase quase apertada o tamanho o tamanho P só que se eu pegasse o M eu acho que ia ficar largo demais outra coisa que ela não é cintura muito alta a gente não é cintura média ó fica aqui no umbigo rente a umbigo ó tá vendo então se atentem a isso também que ela não é cintura super alta cintura média mas é uma calça que veste muito bem o tecido dela é um tecido assim muito bom bem confortável gostei e olha aí o moletom gente que eu achei que ia ficar pequeno e não ficou graças a Deus deu certinho aqui ó nas mangas não ficaram curtas vamos ver na Luane né porque esse daqui é da Luane e os braços dela são mais compridos que o meu mas para mim deu certinho se não serve para ela eu pego para mim não tem problema nenhum gostei bastante do modelinho dele gente ele não esquenta muito ele é um moletom mais fresquinho assim para usar na meia estação tem esses bolsos aqui na frente eu gosto bastante é uma peça muito bonita que dá para compor vários looks aí casuais né gostei bastante dessa cor dele também e eu achei que a modelagem das roupas da urbana que gente são assim pequenas o o M por exemplo olha ele é assim comprido mas ele não é larguinho tá vendo não é over então peça sempre um número maior fique sempre atenta na descrição do tamanho das peças para vocês não errarem porque eu achei a forma deles pequena tanto a calça como eu falei para vocês a outra blusinha também achei pequena e agora o moletom também eu acho que o próximo não vai ficar não mas enfim é uma blusa muito bonita bem estilosa gostei bastante e olha que peça mais incrível gente essa jaqueta olha que maravilhosa estou encantada com ela linda 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 só o cheiro que não tô aguentando né não vejo hora de lavar a gente mas é uma peça muito bonita veste super bem aí você pode usar ela assim fechadinha olha olha que linda que ela é gente ela assim bem over bem ampla você pode usar ela fechadinha ou ela abertinha assim eu prefiro aberta dá para compor inúmeros looks com ela looks bem fashionistas é uma peça muito bonita e essa daqui ela esquenta bastante gente acabei de colocar já tô aqui passando calor é uma peça bem quentinha achei que super combinou aqui com marrom com preto também não usaria com essa calça mas usaria um shortinho de pu uma sainha uma botinha com certeza ia ficar lindo e os bolsos dela gente eu achei que era bolso real mas não é bolso fake ó e não dá para abrir aquele fake assim que não dá para abrir ele é bem compridinho ó lindo 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 nota 10 de 10 para essa peça gente maravilhosa e olha aí que lindinha que ela fica no corpo gente eu achei que ela fosse ficar mais curtinha mas não olha que perfeita muito bonitinha uma graça ela não é tão quente ela é assim moletom muito gostoso material muito bom e olha escrito ó e o ar eu gostei bastante gostei da cor gostei de tudo e depois eu fui ver o cartãozinho gente essa blusa que eles mandaram como presente mesmo então não sei se tem lá no site se tiver eu vou deixar aqui embaixo para vocês que no cartãozinho tava escrito que é um presente lá para os creators do time deles de influencers então eu não sei se tem lá no site mas se tiver que eu vou deixar aqui embaixo para vocês e eu gostei bastante coloquei aqui com essa calça de ficar em casa mesmo não repara bagunça ali atrás não que é todos recebidos que eu tenho que gravar gente mas é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você chegou até aqui digita aí urbani que para saber que você ficou até o final e fala para mim qual foi a peça que você mais gostou eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá um joinha compartilhe se inscreva no canal e para deixar as notificações toda segunda terça e quinta um novo vídeo para vocês um super beijo até o próximo vídeo